Música Torcidas organizadas são homenageadas na Alerj. Em solenidade presidida pela deputada Zaidan e pelo deputado Carlos Mink, foram entregues aos representantes das torcidas organizadas de Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense e América placas de congratulações e aplausos. Os parlamentares ressaltaram a importância dos movimentos de organizadas para o futebol brasileiro. Na tentativa de buscar mais segurança e trazer a paz de volta aos estádios, surge o movimento Anistia Já, com o objetivo de punir com mais rigor a pessoa física responsável pelas brigas e desordens em dias de jogos. Afastar a torcida inteira como punição única não tem surtido o efeito desejado, segundo os parlamentares. O que a gente vê hoje é uma conjuntura de criminalização às torcidas. Então a gente está num movimento não só de homenagem às torcidas organizadas, mas num movimento de pedir anistia, porque é o que as torcidas sempre falam, que se puna o CPF dos cidadãos que usam violência e são agressivos na rua, e não o CNPJ, e não a torcida organizada que está ali para fazer, para torcer, para animar, para emocionar o estádio. Às vezes um torcedor arma um barraco e a torcida toda é punida. É claro que nós somos contra a violência nos estádios, mas não é justo, sobretudo se ficar claro que não é a torcida que incentivou, que preconizou nenhum movimento de violência contra o rival. Todos pagam por um erro individual, que é um estádio em paz, um esporte saudável, sem mordaça. E anistia, sempre que ficar claro que o clube é pela paz, pela harmonia, pela alegria, uma democracia, ver um estádio cheio de gente. Presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas, Luiz Cláudio do Carmo, recebeu o diploma Cristo Redentor, título concedido pelo Parlamento Fluminense a quem presta relevantes serviços na área do turismo. Claudinho falou sobre a importância do evento que dá abertura para que as organizadas possam dialogar junto à LERJ. Unir a instituição não traz possibilidade de você estar punindo o real infrator, então a gente debate muito isso, bate muito nessa tecla, e queremos sim que as portas sejam abertas. A torcida organizada faz parte do povo, faz parte da população, a gente tem o orgulho de ter dentro das torcidas organizadas todos os setores do povo, tanto da classe E à classe A, a gente debate muito bem isso dentro, a gente aprende muito isso com as torcidas organizadas e não é à toa que hoje estamos aqui. O Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, o BEP, foi representado pelo Tenente Bruno Correia de Sá Machado, que destacou o trabalho da corporação na segurança e organização dos eventos, e falou sobre a importância das torcidas organizadas entenderem o seu verdadeiro sentido, que é festejar e incentivar os times durante os jogos. O BEP é 100% favorável às torcidas organizadas, o BEP não é um inimigo das torcidas organizadas, a gente está lá para fazer a prevenção da violência, a manutenção da ordem nos estádios. Para que a torcida organizada existe? Qual é a verdadeira missão da torcida organizada? É fazer a festa, enfim, e não se desviar desse caminho, então o evento, nesse contexto que eu pude falar aqui rapidamente, ele é muito importante nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto